Esse vídeo mostra o motor Foguete Netuno Reduzido Beta, todos os seus componentes. Aqui temos a tampa do motor e o seu O-ring, que está em preto, com rosca para acoplar ao tubo motor. O tubo motor, com rosca nos dois lados. Neste outro lado aqui, que tem rosca também, a gente acopla a tubeira, utilizando rosca também. Então estamos vendo aqui a parte convergente da tubeira e garganta, e do outro lado aqui o divergente. Aqui temos o O-ring dela, então a tubeira tem um O-ring, um anel de vidação, e a tampa tem o seu anel de vidação. E na própria tubeira, estamos vendo aqui por cima três orifícios, são M3, os três parafusos que são usados para conectar cada uma das três empenas. Cada empena tem uma dobra aqui no seu lado, que permite, então, inserir aqui no orifício, com o parafuso, e ficar na posição correta. Tudo é feito aqui em alumínio, exceto os O-rings, que são de borracha nitrílica. Tchau. Tchau.